Mensagem da noite, meus amores, mensagem da noite com Maria Padilha, vamos lá. Maria Padilha agora aqui na mesa, na mensagem da noite. Vamos saber agora o que Maria Padilha vai passar, né, para vocês, vai passar para vocês, a mensagem dela. Olha só, muito boa a mensagem, meus amores, de várias cartas de Maria Padilha, viu, boas notícias. Principalmente na vida amorosa, tá? Essa carta aqui, ela representa a paz que tanto você procura na vida amorosa, tá? É uma carta incrível, muito boa, muito incrível, muito amorosa, tranquila. Então, se você tem algum problema, principalmente na vida amorosa, vai ser resolvido. Porque essa carta aqui, ela não só é da paz, ela também é do amor verdadeiro, tá? É verdade? Não gosta mais? Não gosta mais de você? É verdade isso? Vamos lá. Vamos saber agora. Vamos saber agora aqui se não gosta mais. Desmentaliza essa pessoa amada e vamos saber se não gosta mais de você. De várias cartas, não gosta mais de você? Essa pessoa, no momento, não tá muito bem. Notícias distantes por caminhos distantes. Essa carta aqui representa a pessoa voltando para trás. Passado, lembrando muito de uma vida que já tinha. Pode ser problemas com familiares. Pessoas que não estão mais na vida dessa pessoa aqui. Porque é uma carta de distante. Ou ele tá sonhando, ela tá sonhando com alguém. Sem você, está conseguindo ficar? Sem você, consegue ficar muito tempo, até mesmo anos? Quem vai responder para você? Tarola Elormante, Oriô. Vamos lá, saber agora. Se essa pessoa consegue ficar muito tempo, muitos anos. É feliz, principalmente, sem você nesse exato momento? Primeira carta. No momento, tá conseguindo. Tá plantando, tá pensando muito no futuro. No momento, tá conseguindo ficar longe, mas sofre ao mesmo tempo. Ou seja, hoje é feliz, amanhã já fica triste. A consciência é muito pesada. Tá sofrendo, tá? Ao mesmo tempo, tá conseguindo ficar sem você. Tá seguindo em frente, tá plantando, mas ao mesmo tempo, tá? Sim, sim ou não? Vai te procurar? Sim ou não? Mentaliza a pessoa. Vamos saber se essa pessoa vai te procurar. Será que demora? Será que é rápido? Primeira carta. Demora a te procurar. Mas vai te procurar. Olha, no momento, não vai te procurar. Está distraído, distraída com outra pessoa aqui. Mas ainda vai te procurar, sim. É orgulhoso, orgulhosa e uma pessoa que tem uma força, um gênero muito forte. Prefere ficar longe de você hoje e ficar perto de outra pessoa hoje. Mas ainda vai te procurar? Vai. Você pode... Mensagem da noite. Vida amorosa, seu amor. Na mensagem da noite. Vamos saber o que está acontecendo com a pessoa amada agora? Mentaliza essa pessoa agora. Pensando em você. Carta do passado. Sentimentos e pensamentos. Carta do amor verdadeiro. Se essa pessoa não está com você, está sofrendo. Pensa em você. Essa carta, ela é positiva para a vida amorosa. Pensa em você 24 horas. Se não está com você, está sofrendo. Porque tem amor aqui. E é um amor muito duradouro, forte. Olha. Aqui vocês têm que ficar junto para...